...proporcionar a realizada consistente, trazendo em princípios comunistas que respeitam a si mesmo em almas, a mim de crianças, nos 4 meses, 12 anos e 9, a gente oferece aula de clãs, aula de dança, partes, aula de turma, água mineral, atividades físicas, pré-escola, apoio pedagógico, recriação, alimentação, aula de balé, aula de cante. E aí eu vou te dar a minha vida E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL